Vamos esperar para ver, a vantagem do PV é do Thug, obviamente que ele pegou hoje, se ele jogar certo ele tem chance de ganhar, obviamente, mas ele não poderá errar, não pode vacilar né pessoal, só isso. Bom, vai começar a contagem depois de... E começou pessoal, começou, vamos ver, vamos ver, Death, Death e Thug, vamos ver quem vai ganhar. Começando a contagem aí, os dois estão cincados, absurdos, acabou de começar, estão cincados, quem diria. Mesmo tempo para os dois até agora, que coisa absurda, enfim, essa primeira fase vai ser fase legal né, ambos optaram por pegar o casco, o Thug optou para pegar o casco por baixo, e o Death jogou o casco, matou as tartarugas para pegar uma vida ali. Então é isso, bom, acredito, deixa eu ver aqui, no visual me dá a impressão que o Thug está um pouquinho na frente no caso né, no visual me dá essa impressão né, talvez o Thug esteja 1 segundo na frente ou menos do que, não, na verdade estão cincados, deixa eu ver, estão bem cincados, se é que eles estavam em algum momento um pouco na frente, não estão mais, então é isso, já estamos indo aí. Vamos ver, ambos cincados, fase 1.2, então vamos lá, vamos lá, Thug pulou, todas as tartarugas, todos os obstáculos, alguns pulando muito bem, mas continua cincado pessoal, Thug fazendo um girinho com a bunda do Mario ali, enquanto o Death não fazia brincadeira, ele está andando com o Mario mais seriamente, acho, em alguns momentos. Fazendo giros e giros e giros e pulos e pulos e pulos e é isso, é só fazer esse padrão também, mesmo tempo que os dois na verdade, 1.32 no caso, 2.59 para ambos, os dois estão bem calibrados, dá pra ver que eles estão realmente, GGL, GGL, GGL para os runners, exatamente, estão bem cincados, ambos estão, bem cincados na verdade, é isso aí, só por enquanto, vamos ver se vai ter o mid airjump ali, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Bom, eu acho que o Thug entrou um segundo mais rápido do meu câmera, velho, literalmente acho que vantagem de um segundo ou menos do que isso para o Thug, parece. É, o mundo 1 realmente não temos muitos mistérios, realmente vai ser bem padrão, né, então vamos esperar pra ver, mundo 1 é, mundo 1, né, padrão, padrãozinho do padrão, né, do padrãozeiro. Então é isso, bom, ambos continuam cincados ali, né, realmente, estão muito iguais, ninguém errou, na verdade, até agora, tipo, eles dizem que estão cincados fazendo zero, Ih, rapaz, o Thug, ih, rapaz, eu ia falar que ninguém errei, acabei de secar o Thug, o Thug perdeu um segundo fazendo essa brincadeira ali pra pegar uma vida a mais, quer dizer, um power up a mais, não, uma vida a mais, né, mas perdeu um tempinho, né, fazendo essa movimentação, né, mas, nada que não seja recuperável, né, pouca coisa, pouca coisa, pouca coisa, auto-scroller ali, Death então na frente, 2, 4, 1 para o Death, 2, 3, 6, 2, 3, 6 para o Thug, ou seja, diferença ali, 5 segundos, exatamente, Então é isso, vamos continuar na frente, quer dizer, no caso, o Death está na frente, quer dizer, vamos continuar vendo o que está acontecendo, E é isso, eu acho que no fim das contas, definitivamente, O Thug, me mamando, exatamente, acontece, acontece, Mas é recuperável, calma, não é nada descontrolado ainda, a menos que ele erre mais, né, aí é um, Mas é um melhor de 5, não se esqueçam que temos muitas partidas pra essa noite, embora a categoria é curta em si, né, então não vai demorar tanto tempo, Mas é isso, vamos ver aqui, O Death perdeu um pouquinho de tempo com o Yoshi, o Thug foi mais rápido, né, o Thug recuperou alguns segundinhos, né, nesse momento, né, Então, vamos ver, eu não consegui ver 3, 6, 0 para o Thug, eu não consegui ver do Death, mas o Thug diminuiu um pouquinho a diferença em alguns segundos, Vamos ver exatamente quanto, mas foi diminuído, Bom, Thug na frente, quer dizer, atrás ainda vai ser se recuperando, Death na frente, no caso, né, acho, né, Então é isso, só, pra essa fase aí, pode ser que o Thug acabe se recuperando, né, porque vai depender de como que eles vão fazer a stretch dessa fase, vamos ver, O Thug está nadando, o Death também, muito devagarzinho, o Death levou o Hit, não levasse o Hit, o Thug não levou o Hit, Bom, a vantagem é o Thug dar um pouco, alguns segundos atrás, e, rapaz, o Death se malandou um pouco, ele perdeu um tempo, Ih, rapaz, o Death jogou toda a vantagem que ele tinha no lixo, o Thug se encabra, e a diferença é que agora os Thug tem o Power Up, né, Então, assim, no caso, pode levar hits o Thug, né, Então, assim, no caso, Thug na frente, novamente, com o Power Up, levou o Hit, fez o Damage Boost, podemos dizer, né, mas Thug ainda na frente, Então não pode errar a porta, né, errou de novo a porta, padrão, né, Mais uma vez errando as portas, né, mas enfim, então isso fez com que o Death se recuperasse, e o Thug morreu, E o Death morreu pra ajudar o Thug, né, então assim, realmente, Thug na frente, mais uma vez, com o hype aí, né, pra galera aí, Meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu, mas enfim, eu acho que o Death deu o Rede, não o Rede Kit, mas ele deu uma tiltada grande ali, velho, Ele deu uma tiltada, porque ele parou ali, né, e, meu Deus, velho, Mas enfim, Thug na frente, né, aconteceu uma sequência de erros bizarro, e Thug fez, nossa, fez um outro erro, meu Deus do céu, velho, Podemos dizer que esse é o nível da nossa semifinal, velho, como assim, velho, mas enfim, Thug na frente, Muitos erros aconteceram por parte dos dois, né, mas enfim, o Thug começou, deu o primeiro Hit no Big Boo, e o Death também deu o primeiro Hit, né, Meu Deus, velho, É, complicado, mas enfim, Thug vai sair na frente, 3,29 para o Thug, e vai ser um 3, 3,24, é, 3, não, 3,22, né, para o Death, ok, Thug na frente, então por 7 segundos, dá pra ver nitidamente, né, que a diferença foi de 7 segundos, né, então, Thug na frente, 7 segundos na frente, mas, é isso aí, só o Thug ainda na frente, pelo Death, ok, né, vamos ver a zipagem, a zipagem dele agora, né, zipada, né, Meu Deus, então, meio que isso, Thug colocou, colocou uma chave, 7,18 para o Thug, 7,18 e 7,20, vamos dizer 7,26 para o Death, ou seja, a diferença aumentou para 8 segundos, então, Mais ou menos isso, bom, Thug voando na frente, depois de ter morrido, ele já experimentou, né, Pior coisa possível para se experimentar da vida, a morte, no caso, então, agora ele está jogando mais safe, Aparentemente, né, já está jogando com mais cuidado antes, não quero mais errar, acredito que nenhum dos dois Vai querer mais errar, né, eles vão tentar jogar o máximo possível, o mais rápido possível, né, Enfim, era 7,56 para o Thug, né, e uns 7,8, opa, 8,4 para o Daí, rapaz, isso ele não podia ter feito, Vamos lá, agora acertou, boa, o Thug conseguiu se recuperar, mas ele está se atrapalhando muito, Não, 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 os dois morreram, meu Deus do céu, velho, ambos acabando morrendo, assim, O Thug ia aumentar a vantagem, mas agora ele acertou de primeira, o Thug também, meu Deus, velho, Mas, enfim, ambos eles estão simicados, e o Thug se recuperou, velho, não sei como ele se recuperou, Mas se recuperou um segundo de novo, velho, meu Deus do céu, velho, Mas é isso, velho, a gente tinha que marcar as partidas mais de tarde, o pessoal está mais acordado, eu acho, Meu Deus do céu, olha o que o Thug fez, velho, nossa, velho, eu estou tiltando agora, mano, O Thug errou, o Yoshi foi para trás, perdeu dois segundos, uma movimentação totalmente sem sentido, velho, Mas, enfim, o Thug está indo na frente, e vai pegar a chave agora, né, O Thug pegou, 9 e 6 para o Thug, boa para ele, 9 e 9 eu acho que para o Thug ali, 3 segundos de vantagem agora, acho que é normal exatamente, Cada dia uma surpresa aí, aparentemente, né, muitas surpresas nessa risca até agora, Ali, enfim, ambos vão pegar a porta número 2, isso vai ser padrão, né, não tem segredo, O Thug dá um chute ali no foguinho, ó, Thug ali, Thug na frente, Thug ignora a porta número 6, indo para a porta número 7, e o Death faz a mesma coisa, Ambos estão confiantes na porta número 7, ô louco, ambos estão confiantes que vai dar bom, O Thug finaliza, e se não me engano acabou morrendo, não vi, morri, rapaz, O Thug com uma grande vantagem para essa pedra, para fechar essa primeira partida da MD-SIM, E é isso aí, começa o Bowser para o Thug no 10 e 7, De qualquer forma, Estamos vindo aí pessoal, vamos ver o que vai acontecer, Death bem atrás, podemos dizer que se o Thug não errar o Ciclos, no caso, Ele vai conseguir a primeira vitória, na verdade, sem dificuldade, Porque ele está bem à frente, na verdade, né, Primeiro hit para o Thug, Boa noite para a Fit Miller também, E aí, Thug provavelmente vai acabar finalizando essa primeira partida com vitória, É o bem provável que vai acontecer, no caso, Se eu fosse ele, eu pegaria esse cogumelo, eu pegaria o cogumelo, Porque ele está muito na frente, mas ele não quis pegar o cogumelo, Ignorou o cogumelo, Talvez o Thug não esteja assistindo, talvez, Mas, de qualquer forma, É isso, Thug acerta mais um hit, Deve ser colocado também um hit, O que acontece no meu caso é isso pessoal, Vamos ver ele aqui, O Thug já se encaminhando para o último ciclo, Não tem muito, Tem muito segredo, né pessoal, Vamos ver agora, né, Vai acabar acertando, Faltam dois hits para o Thug, né, Mais um hit, Se acertar, vai ser 1x0 para o Thug, Questão de acerto, Vamos ver, Mais uma linha, 1x0 para o Thug aí pessoal, Temos um 12 e 8, GG para o Thug, Primeira partilha, 1x0 para o Thug, 12 e 8, Então GG esta primeira partilha, 1x0 para o Thug, Como já vi sim, Thug liberando aí pessoal, Depois já vai dar o boot direto, Com o SSD dele, Ver se eles vão tomar uma asa no banheiro, Vamos ver, Meu Deus, E o Thug está numa luta infinita, Agora que eu percebi ali, O Thug está lutando com o tempo ali, E vai fazer um 12x, 48, 48, 12 e 48, Ele está de 40 segundos na verdade, Uma diferença bem absurda, Para essa primeira race, Mas enfim, O que importa é o tempo final, Então, 1x0 para o Thug aí pessoal, É isso, É isso, É isso, Vamos ver a segunda partilha, 1x0, Se o Thug vem sendo mais duas, Ele leva a série, Se o Death ganhar três seguidas, Ele leva a série, Ou três partilhas, Mas, É isso, Só um segundo aqui, Vamos ver a novidade do Whatsapp, Enquanto eles vão parar, Para ir no banheiro, Tomar uma água, Então temos 1x0 Thug aí pessoal, Vou colocar uma monta de fundo aí, Para a galera, Se o segundo já volta, Mas é isso aí, Então que temos aí, 1x0, Já vi mensagens aqui, Se o Thug vem na liderança, Já temos uma moedinha, Um layout muito bem feito, Bem elaborado, Só ressaltando aí, Pelo nosso staff pessoal, Se quiser, Eu posso colocar uma música, Com copyright de fundo, Porque meu fone, Ele evasa o som, Eu posso colocar para vocês, Se quiser ouvir alguma música, Qualquer, É só avisar, Só escolher uma música, Com copyright aí, Não há problema, Sempre acreditei, Exatamente, O Milani tem um ponto, Absurdo, Eu também sempre acreditei, Tirando o fato, Que eu não, Na verdade, Nunca postei nenhum dos dois, Mas, Enfim, Mas é isso aí, Só, 1x0, Então, 1x0, Para, O Thug, Ambos foram, Tomar uma água, No banheiro, Apesar que eu estou pensando, Fazer isso também, Pegar uma água, Mas, É isso, Por enquanto, Plane na frente, Simples confio, Faz parte, Às vezes a gente desconfia, A gente acredita, Às vezes a gente desacredita, Às vezes a gente acredita, Às vezes oitenta, Então, E todas essas questões, É isso, Houve um bastante melhor, Já começamos a próxima partida, A partida número dois, A melhor de cinco, Mas, É bastante melhor, É bom ressaltar, Nesse torneio, Em relação aos runners, Mas, O tanker melhorou bastante, O Thug, Melhorou bastante, E acredito que, Redkiller também melhorou bastante, Talvani também melhorou bastante, Caso, O Redkiller é o Talvani, Melhorou bastante, Quem mais? Acredito que, Há outras pessoas que melhoraram também, Que melhoraram, Desenvolvimento, Esse torneio foi bem útil, Para melhorar o perder de muita gente, Na verdade, Mas, É isso, Vamos aí, Para a segunda partida, Rapazes, Essa primeira fase, Esse primeiro mundo, Vai ser, Vai ser igual, Acho que é bem difícil, O alvo da rádio, Só se a pessoa, Tiver muito tiltada, A ponto, A ponto, De, Estar morrendo, Mas, Acredito que isso não vai acontecer, E não aconteceu, O 360, O 360 para a rádio, Não há muito segredo, 360 ali, Crangue na frente, Que da mentira, Não está na frente, Estão encicados, Esse que eu quis dizer, Na verdade, É isso, De qualquer forma, Vamos continuar vendo, Nessa segunda fase, Na primeira fase, Na segunda fase, Se tiver, A segunda fase é boa, Não estão encicados, Da mesma forma, Não vai ter muito, Muito que acontecer, Por aí, Não vai ter muito, De diferente, Vai ser padrão, Isso daí, Pessoal, Vamos ver, Ah, 2,59 para ambos, Também, Bom, Por enquanto, Está bem acirrado, Ambos estão, No mesmo tempo, Então, É isso, Vamos ver aqui, Fazer um 3, Vamos ver, Se alguém vai fazer, Um midiard jump, Se alguém vai morrer, Para o peixe, Muitas opções, Ninguém acertou, O casco, Ali, Infelizmente, Foi erro, De ambos, No caso, Vamos ver aqui, 2,75 para ambos, Estão encicados, Está exatamente, Muito encicados, Incluindo, A primeira parte, Também, Estavam encicados, Então, Realmente, A sincronização, Está absurda, Vamos esperar, Para ver, Se ele, Pulando na graça, O death também, Vai ser uma coisa, Bem padrão, Pegaram o checkpoint, Ambos pegaram, Para que nada, Só de, Segurança, Para poder pegar, A famosa, Para conseguir, Logo adquirir, A flor de fogo, E o death, Errou, Errou a flor de fogo, Embora, Está no scroll, Então, Vamos ver, Se isso, Vai fazer diferença, Ou não, Acredito, Que não vai fazer, Muita diferença, Não, Vamos entrar, Na porta, No mesmo momento, 2,4,2, 2,4,1, 2,4,1, Para ambos, Ali, No caso, Mais, Uma sincronizada, Absurda, Nessa agora, Mais, Um sincronizado, Aí, Pessoal, Por enquanto, Tudo igual, Tudo padrão, E vamos, Lindo devagar, Devagar e sempre, Segunda, Segunda, Vamos lá, Segunda parte, Segunda, A famosa, Fase, Cheia de, Desses bichinhos, Não sabemos exatamente, Que são tartarugas, Ou são outras coisas, Mas, Com capa, Mas, De qualquer forma, Ambos estão sincados, Ainda, Vamos ver, Quem vai pegar o Yoshi, Primeiro, Quem pegar o Yoshi, Primeiro, Vai estar, Na avançagem, Acredito que, Talvez o Death, Pegue um segundo, Mais rápido, Talvez, Não sei, São sincados, De novo, Ambos sincados, Absurdo, O que está acontecendo, A sincronização, Absurda, Não favorece, Nenhum, Dos dois lados, E é isso aí, Vamos ver eles, Nadando, Por enquanto, Ambos nadando, Na velocidade da luz, Ambos nadadores, Grandes nadadores, Tug fez, Tug na frente, Dois, Quatro, Oito, Dois, Quatro, Quatro, Probe Death, Quatro segundos, De vantagem para o Tug, Quatro, Segundinhos, Vamos para a Blue House, Para a famosa, Mansão do Zeus, Tug fez o Damage Boost, De novo, A gente tinha o Power Up, Usou, Quis fazer, Vamos ver, Esperamos que nenhum dos dois morra nessa parte, Agora, Né? Vamos lá, A Tug pegou o P, Tweet errou a porta, Pelo fato do Tug ter errado a porta, Eles estão sincados logo, Na verdade, Sincados até no Rick, Na verdade, Está muito sincado isso, Zayda, É que o Tug entregou uma vantagem, Que ele tinha de quatro segundos, Então, No caso, É isso, Bom, Ambos estão sincados novamente, O Death já desceu na frente, Eu vi que o Death, Foi um pouco à frente, Deu seu Tug, E é isso, Vamos ter aqui, Tug na frente, Por um segundo, Eu acho, Um segundo, Literalmente acertei, Dessa vez, Uma compagem, Um segundo, Pega na frente, Meu Deus, Que cincada, Mas que noite, Né? Pessoal, Vamos pegar na frente, Vamos avançando, Vamos ver o que o Tug vai fazer agora, Com o Yoshi, O Tug vai pegar, Vamos ver se ele errou a chave, Acertou, 2,60 para o Tug, Acho que o Tug está no visual, Um segundo, Na frente, Ele não pode errar, No caso, Agora, O Lakito, Lakito, Ihhh, De first try, Olha lá, O Tug esbanjando a categoria, E o Death, Acabei secando o Death, Rapaz, O Death fez coisas inapropriadas, No semente, Porque ele fez isso, Death terminou a fase, Rapaz, Zoando ali o jogo, Trollando ali, Virou para ser, O rapaz ali trollou, Meu Deus, Temos que atualizar essa competição, Porque os competidores, Estão fazendo umas coisas, Que realmente, Sem querer ofender, Os competidores, Enfim, Tug com uma vantagem monstruosa agora, Porque foi um erro absurdo, O Death, Ele pensou que estava jogando 12 saídas, Ele exatamente, 12 saídas, Rapaz, Um 8 e 14, Para o Tug, O Tug está com uma vantagem absurda, De novo na frente, Meu Deus do céu, O rapaz ali, Pensou que era ali, A entrada, E na verdade, Foi para outro lugar, Nada a ver, Já estava trollando ali, O Death, Agora, Ele decidiu trollar, E depois ele decidiu jogar sério, De repente, Porta número 2, Para o Tug, Com certeza, Ele vai, Vamos ver se ele vai riscar, A porta número 7, Ou a outra porta, Vamos ver, Número 5, Vamos usar a porta número 5, Vai fazer o Damage Boost, A vantagem do Tug, É bem grande, De qualquer forma, De qualquer forma, E o GRL, Exatamente, Estamos em uma melhora de 5, Para quem está chegando, Ele já fez 1x0, Já está bem encaminhado, Para fazer um 2x0, Na verdade, O Death fez uma coisa, Que ninguém entendeu, Exatamente, Ele acabou entrando numa entrada errada, numa saída errada, na verdade. Acabou saindo por uma saída errada, na verdade. Enquanto isso tem aí uma vantagem absurda pra fazer o Bowser agora. EGL para ambos. Se o Thug não errar o hit, ele vai acabar levando essa segunda partida da melhor de sim. EGL a todos. Mas é isso, mano. Caramba, tá muito frio, velho. Hoje está um frio absurdo enquanto o Thug está indo para o segundo ciclo. Foi a congelar enquanto o Thug pulou o foguinho. Thug recusou o cogumelo pela segunda vez. Ok. Thug brincando ali de abaixar e subir o Mario, né. Mas é isso aí, mais um hit para o Thug. Vamos ver. Thug deu mais um hit. Thug indo para a última fase do Bowser aí, pessoal. Última fase. Última fase do Bowser. Thug na vantagem. E um dos dois pode acabar levando um hit ou morrendo. Vamos ver agora o final pra ver quem vai acabar vencendo mesmo. Vamos ser decidido agora nesse exato último hit. Falta um hit para o Thug. Hit final aí, pessoal. Vamos ter um 11 e... 11 e... 7. É isso? 8. 11 e 8 aí. GG para o Thug. 2 a 0 na série. 11 e 8 então, pessoal. GG aí. 2 a 0 na série. 12 a 0 Per Hearst. Faga a 1 partida. Dele ir para a final porque nós sabemos que tem uma ultimate final da winner do passe não. Faga com 1 partida, né. 1 partida faltando para o Thug. Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Mas é isso Então estamos um 2x0 Vamos ver se eles vão dar um gol de primeira mesmo Ou se eles vão dar uma esperada, não sei É isso, pessoal O Thug decidiu treinar ali A Bull House, no caso Dá uma treinada aqui No Bull Ring, no caso É isso, Thug Uma partida de ir pra final E é isso, pessoal A partida foi Digamos, teve menos erros do que na primeira partida A primeira partida realmente A situação foi um pouco bizarra Na verdade, é isso que a gente pode dizer Agora é isso Vou gravar mais GG Aí para o Thug Temos um 2x0 na série Vamos se preparando para Mais uma partida No caso Vamos ver O que vai acontecer O que vai acontecer Vamos esperar Vamos tomar uma água E ir ao banheiro Vamos esperar ao banheiro Bom, se o Thug passar Só vai enfrentar o Dunk Que é o final do Winners E na Loose's Bracket Temos o Red Killer Que vai enfrentar o vencedor De duas partidas De uma partida Que vai acontecer Entre duas pessoas Não, acho que já foi marcado No caso da Loose's Bracket Só esperamos aí E deram um gol Thug E vamos para a partida Número 3 Que pode ser a última partida Da MD Steam Vamos ver Das semifinais Da Winners Pessoal Não, não é que Ele vai levar No caso, né Lega para o primeiro Bom, ambos fizeram O começo padrão Acho que os dois vão fazer Um 3, 6, 0 aí Pessoal, padrão Como sempre, né Primeira fase Para ambos Com o Thug 2, 0 na série Vamos ver aí Rapaz Com 3, 6, 0 para ambos Exatamente O Thug começou mais cedo Agora que eu vi O Thug está ganhando Exatamente Boa noite aí Porque eu acho Estou aí ganhando 2, 0 Primeira partida Para quem não assistiu Foi uma vídeo cacetada Que aconteceu Ambos morreram Acho que 4 vezes No mesmo lugar Melhor nem lembrar disso Na verdade Eu nem perguntar Sobre isso depois Foi uma vídeo cacetada Foi extremamente horroroso O que aconteceu Mas na segunda partida Já tivemos mais qualidade Obviamente Já melhorou bastante E é isso Então estamos com Uma terceira partida Melhor ainda Eu acho que realmente O nível melhorou Então É isso Vamos ver Acho que tem mais um 2, 0 2, 0 2, 5, 0 2, 5, 0 2, 5, 0 2, 5, 0 2, 5, 0 2, 5, 0 2, 5, 0 2, 5, 0 2, 5, 0 2, 5, 0 2, 5, 0 Do tempo aí Quer dizer Mesmo com o Death Com o Timer na frente Pessoal Estão cinquados Mesmo assim Que ele começou Um pouquinho na frente Ah, não acertaram lá O pulo, né Vamos ver Vai ser um 2, 7, 5 Pro Death 2, 7, 5 Pro Thug Realmente Os dois Estão bem Sem caso Não tem muita chance Se o Thug Levasse Daí Acaba a série Vamos ver Ele vai levar a série Ou não Vamos ver Bom Vamos então Acho que Com o mesmo tempo Aí vai ter Auto-scroller Fazendo Tipo Por água No carro Pensa Um motorzinho Roncando Aí sim Eu acho Tudo brilhando O seu carro Para Logo Fazer as famosas Rachas Ilegais Mas depois Dá uma olhada No VOD E eu acho Aí você vai conseguir Ver depois O que aconteceu No caso Uma coisa Bem épica Ambos morreram Duas mesmas Lugares 2, 4, 1 Para ambos Estão Sincados De novo Nas 3 Estão Sincados E As perguntas No chat Ali Temos Perguntas Meio Comprometedoras Sobre Determinados Assuntos E é isso Ambos Estão Sincados Então Essa terceira Partida Mas é isso Estão correndo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vocês vão ter Complicações Para pegar o Yoshi Ali Ou não Não Vão ter O Death pegou bem O Yoshi O Tug também Sem complicações As vezes Esse Yoshi Atrapalha Preciso que apareça Que apareça Muita gente Se atrapalha Com esse Yoshi E 2 O Tug Acho que fez 1 segundo Mais rápido No caso Colocou a chave 1 segundo Mais rápido 2,60 Para o Tug E 2,59 Para o Death Mas De qualquer forma Essa fase Também Salva bastante Tempo Depende Do que Acontecer Obviamente E parece Que perdemos O sinal Do Death No caso O que aconteceu Com a tela dele A tela do Death Morreu Calma Está lutando Para voltar Está lutando Está quase voltando Temos que Ter fé Esperança Que a tela dele Vai voltar Apareceu Brilhando Na tela Estão destruindo A tela do rapaz E 2,47 Para o Tug Nossa O que aconteceu Ali Nossa O Death Teve um programa Sério Ali Rapaz Eu não sei Eu acho Que deu Nossa Velho É Realmente Acabou Crashando Ali É Eu acho Que o Tug Ganhou Na verdade Porque Não Ainda não acabou Mas agora A diferença Bom Na primeira partida Houve uma Como é que a gente está Jogando agora Uma Digamos Umas videocassetadas Que acabaram acontecendo Ambos acabaram morrendo Na mesma fase Os dois Só que tipo Foi no mesmo lugar Depois Na outra fase Eles reviveram Os dois Morreram de novo No mesmo lugar Estavam sincados Em tudo Na verdade Foi um horror Uma sequência Na segunda partida Já melhorou O Tug Jogou melhor E o Death Na segunda partida Ele também Trollou Numa parte Entrou numa saída Errada Mas agora Crashou Pro azar Do Death Crashou O Everdrive Dele Aparentemente E assim Agora O Tug Está com uma Diferença Absurda Pessoal Não dá nem pra Precisamos nem Calcular A diferença É muito grande Já Não sei Se o Tug Vai esperar O que vão fazer Não sei O Tug Parou Acreditei Para fazer Um fair play Para que o Death Possa acompanhar Então Vamos dar Uma esperada O Tug É um rapaz Muito humilde God Então No caso O Tug Está fazendo Um fair play O Ice Boa Boa noite O Ice Está chegando Porque O Everdrive Do rapaz Do lado Do ZF Quebrou Então o Tug Decidiu Fazer um fair play Aparentemente É isso mesmo Fair play Acontecendo E os fãs Uma loucura O Urso Vai à loucura O Dunker Vai à loucura Quem mais Vai à loucura Todo mundo Vai à loucura Estúdio de dublagem Alamo Que faliu Vai à loucura Um monte de gente Vai à loucura Eu fui à loucura O Ice Foi à loucura Cadê o Jonas Falta o Jonas O Tony Foi à loucura Na verdade Eu não sei O que aconteceu ali Pô, velho Como assim O Tug agora Eu não entendi O Tug resetou o timer Agora Não faz muito sentido Na verdade O que aconteceu Loucuras E loucuras Vamos ver O que foi decidido Deixa eu ver No log O que foi decidido Vamos ver aqui O que aconteceu Aqui não tem Informação nenhuma De tirar o console Antes Faz sentido Ou foi mal colado Vai saber Enfim Eu não sei Se exatamente A partida Que estávamos jogando Foi invalidada Digamos assim Para fazer um fair play Aparentemente Foi invalidado Vamos descobrir Isso agora Quando passar A informação Então Voltamos A refazer A partida Número 3 Pessoal Pelo fair play Nós voltamos A recomeçar A partida Número 3 Porque o Def Teve um Crash Inesperado No Como é que chama No No seu Everdrive Então é isso Então é isso Vamos começar De novo Aparentemente Foi um remake Mesmo Exatamente Eu acho que Foi um certo Se fazer Porque Não foi culpa Do rapaz Foi azar Mesmo Mas é isso Então Vamos indo Vamos avançando Essa primeira fase Vai ser um 3-6-0 Com certeza Em todas as partidas Eles fizeram Ambos 3-6-0 Bem simcados Até nas mortes Eles estavam simcados 3-6-0 Para o Tug E 3-6-1 Para o Def Oh louco O Def Um segundo Na frente Não Mentira Acho que Não Deixa eu ver É Tá um segundo Na frente De alto Eu 3-6-1 Isso daí Ninguém mais Acreditou E o lendário 3-6-1 Mas vocês já viram O lendário 3-6-5 Acho que nem existe Na verdade Mas De qualquer forma Pode ser que exista Vai saber Mas É isso No fim das contas Boa vez Para a Dayuna Também Que está por aí É isso Então Temos um 2-0 No momento Para o Tug Numa melhor de si Ambos Em casa Tivemos umas Vindicocassetadas Na primeira partida Para quem não estava aí E A segunda partida Melhorou o nível Bastante E E é isso Vamos vendo aí Ambos agora Com 2-5-9 Ô louco Ambos com 2-5-9 Mais uma rede Temos uma rede secundária Aqui Obrigado Para a rede Speedgamer Português Número 2 Número 1 Número 2 Número 3 Na verdade Eu acho que eles Fizeram duas redes Na mesma Foi o mesmo Canal Que fez duas redes Faz muito sentido O que está acontecendo Essa rede está tão louca Que muitas coisas Não fazem sentido Mas Muitas coisas Da humanidade Não são necessárias Se a gente saiba Então tanto faz E de qualquer forma Temos Um 2-7-7 Para ambos ali Então temos Um 2-7-5 Para ambos ali Speedgamer português Número 3 No caso Que loucura Speedgamer português Loucura 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 Com o carro Violeta Ali do próprio Gear Que apareceu Na tela Por um instante Só que Nas ilusões Nossa Apenas Infelizmente Ele não apareceu Eu mesmo Mas acredito Mas acredito Vós ter um tempo Bem próximo Ali Vamos ver o que vai acontecer Teve 2 minutos De stream Exatamente O nível está extremamente alto Extremamente concentrado Os competidores Treinaram muito dia Para esse momento Essa gente não dorme Há dias Esse povo não dorme Há semanas Na verdade Mas de qualquer forma É isso aí Ambos ali Estão com O autoscroller O favor do autoscroller Do sono É isso Temos um 2-4-1 Para um 2-4-2 Para outro Olha só Um segundo à frente O death ali É absurdo Se o Thug vencer Ele ganha Melhor de 5 Acaba a série O louco Os caras que foram Bopados 2-8-2 Segundo o Milânia O cara que você Bopou O cara que foi Bopado Na Liderbodge Não dorme Há muito tempo Na verdade Eu não sei nem Se ele está vivo Eu tenho que verificar Isso depois A saúde mental Do rapaz Depois daquele dia Mas De certa forma Vamos ver aqui Bom O Thug na frente Vamos ver se alguém Vai se atrapalhar Para pegar o Yoshi Se alguém vai pegar o Yoshi Um segundo mais rápido Ou dois segundos Pode ser que ele se atrapalhe Vamos descobrir Então Fim das contas O Thug pegou No 3-7-1 3-6-0 Para ambos Estão tão Sincados Que não tem Nem mais graça De falar O que está acontecendo Dá para comprar um carro Eu aconselharia um carro Milene É uma boa opção Para fazer rachas Legais Só não compre O Ice Iria te indicar Um fora de carro Provavelmente Mas eu te indicaria Um carro melhor E já vai começar Uma treta Por causa disso Mas De qualquer forma Ambos aí Nadando Na fada D'água Bom O Thug pegou o bloquinho O Thug está na vontade De ter o power up E ele faz com mais consistência Essa parte do que o Def Na verdade O Thug vai sair na frente Com o servidor Já está na frente Na verdade 2-4-8 2-4-7 Para o Def Ih O Ice tem problemas Contra o Maré Turbo aí pessoal Bom Doce House Começando aí O Thug vai pro Provavelmente vai fazer O Damage Boost Que ele fez em todas as partidas Não sei se foi o worth Que o Def Passou ele Na verdade Na primeira partida Ambos morreram Acho que duas vezes Se não me engano Nessa fase Então vamos esperar Que ninguém morra Nessa fase Dessa vez Para que o nível Seja um pouco mais alto Nessa parte Ninguém morreu O nível já está bem mais alto Mas o Def O Thug Nossa O Thug Teve um Thug na frente Ele perdeu um segundo Errando o botão Na verdade Mas o Def Ele jogou lá embaixo O botão Ele fez perder a Libia Nessa Ele jogou lá embaixo O botão Mas Ou ele caiu No 22 Ele caiu Mas Thug no segundo Hit 1 segundo Na frente Zé No máximo Assim Bom Thug 1 segundo Na frente Tem para toda a vida Temos muitas opção De carros Absolutamente Qualificado Hoje em dia Então O Thug Está fazendo Ali Seu Zip 842 2 Acredito O Thug Está na frente O Thug O Thug Um segundo Um abraço Para O Thug Ele errasse Um Death Na frente Um absurdo Está acontecendo Como eu diria O vilão Do Kamen Rider Cujo nome Não lembro Acho que era Dunker Na verdade Não é o Dunker Exatamente É o Dunker Que o R no final Ele falou Sinto que um absurdo Está prestes a acontecer Mais ou menos Isso que está me sentindo Vamos ver O Death Na frente Death Note Na frente O famoso Death Note Está na frente Mas o Thug Já está Sincando Já com ele Rapaz Ele está bem próximo Todas as partidas Foram bem Sincadas Na verdade Em nenhum momento Eles conseguiram Criar uma vantagem Absurda Para ser bem sincero Os dois Para a porta Número 2 O Death Vai fazer Por fora A porta Bom O Thug Já passou Thug Na frente Pessoal Porta Número 5 Thug Pegou a Forma Ih Rapaz Porta Número 7 Eu ia falar Porta Número 7 É para os corajosos O Thug Entregou Sua vantagem Acabou morrendo Infelizmente A porta Número 7 Não é Convidativa Aí pessoal Infelizmente Acabou acontecendo O Thug Agora vai precisar Torcer Para uma morte Do Death No Bowser Para poder acompanhar Ou que ele erre Alguns Hits Ali E ele volta Para a porta Número 7 Porque tem Hemosia e raiva Da porta Só que ainda tem A Dark Runga No meu caso Então A vantagem está Totalmente Para o Death Nesse exato momento É isso Temos mais partidas Só raiva Número Vai dormir Número Acho que são 10 horas Mas Não Dormiremos Temos partidas A noite inteira De Mario Mais um Hit Do Death Superando Essa vez Foi bem sincara Até essa morte Do Thug Que vai Fustar Pro Anante Ou não Sabendo Negares Deve ter Impressão Que o bicho Não Trovou Foi Eu não Prestei atenção No caso FF Mais partidas Exatamente Mais partidas O Thug Acerta o Hit Mas Viralíssimo O Death Vai acertar O famoso Ball Skip Nossa Ele pegou o cogumelo Porque ele estava na frente Mas acabou levando o Hit Talvez fosse a chance Que o Thug Teria dele morrer Se ele tivesse sem o cogumelo Seria uma chance Para o Thug Passar Na verdade Mas Não foi o caso Ele pegou o cogumelo De segurança O Death Vamos aproximar Para o final Dessa Esse último Ciclo Do Bowser Para o Death Terceiro e último Ciclo Enquanto o Thug Acho que errou Pelo que eu vi Ele jogou E errou Enfim Será a vitória Provavelmente Deve faltar um Hit Só para o Death Então vamos ter Provavelmente Um 2x1 Pessoal na melhor de 5 Ih rapaz O Death se atrapalhou Mas Vai se recuperar Tempo Vai se recuperar 11x23 Exatamente 11x23 GG ali para o Death Temos um 2x1 Na série Para dar mais emoções Mais partidas E para não poder Tomar água E nem ir no banheiro Não é hype É demais Mas enfim De qualquer forma Thug acertou o Hit Indo para o último Hit Temos um 11x23 2x1 Nossa Staff Extremamente capacitada Já colocou a moeda Então teremos um 11x40 E 9 para o Thug Então é isso 2x1 Aí pessoal GG Porta número 7 Não foi a sorte Do Thug Número 7 Não é o número do Thug Aparentemente Aí pessoal Fornei sub 11 2x1 O Ice farpando Os caras ali Pô Ice Mas veja a diferença Os caras tem um Ford K Na garagem Aí a gente já não tem Pensa nisso Os caras correm muito Os caras tem até a Ford K Pensa nisso 2x1 Então na série Estamos indo para a quarta partida Da melhor de cinco Então se vozei meus e-mails Aqui Porque não sei lá Para fazer Um 2x1 Podia ir no banheiro Que eu estava precisando Não é verdade De qualquer forma É isso Vou ao banheiro Dane-se o e-mail O Thug vai treinar Provavelmente a porta número 7 Não vou nem ver ele treinando isso Vou lá no banheiro Já volto E é isso 2x1 O Thug vai treinar 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 E quem vai treinar the Thug vai treinar Ela é uma numa move O Thug vai treinar Mas é uma vez Ela tem� A gente você vai treinar Vamos usar para Águas e debilhas E... E... Coisas ilícitas Também Nós não sabemos o que estamos fazendo mas é isso aí pessoal, o banheiro estamos aliviados de voltar do banheiro Thug vai treinar, mas eu já não vi que o Thug tá treinando, tava treinando a Bull House, eu acho que ele vai treinar já treinou, acho que é a porta número 7 não, vai treinar agora vai treinar o Lakitu também pra finalizar de vez que ele errou alguns hits, na verdade acho que em duas partidas ele acabou errando essa parte do hit do Lakitu e ele vai treinar a porta número 7 que castigou levou a derrota no caso do Thug nessa terceira partida mas é isso peraí tô entendo aqui jogando bem exatamente, na verdade é que isso não compara a primeira parte os dois jogaram muito mal, por isso que na verdade a gente pode dizer que ambos jogaram mal mas tem que parar de falar isso, porque a gente tá metendo muito o pau nos concorrentes quer dizer, nos competidores do torneio então na verdade ambos tiveram desempenho abaixo da média na primeira partida e na segunda partida eles melhoraram embora erraram vamos se preparando pra próxima pra quarta partida aí pessoal mas é isso aí o Thug já treinou a porta número 7 o que mais que ele treinou? tem outras coisas ali também acho que é a Bull House também é isso, por enquanto dois a um na série realmente vai mostrar o potencial escondido do Thug vai elevar o Cosmo vai elevar o Cosmo exatamente agora o Cosmo será elevado vamos ver o que vai acontecer pessoal esperando eles voltarem na pauta do banheiro de viver uma água e sei lá o que mais o Cosmo está fazendo e é isso aí logo estarão melhor para a partida número 4 caso o Thug vence acaba caso o Death vence teremos uma quinta partida já pensaram mais partidas e ninguém dormindo esta noite mas é isso aí vamos esperar pra ver a Bulls estão aí se preparando e começou a sua quarta partida vamos lá vamos lá vamos lá essa fase vai ser provavelmente um 360 para cada um deles apesar que o Death conseguiu 361 como a gente pôde ver na verdade um épico 361 mas enfim ambos também sim caso acho que vai ser um 360 novamente para ambos não haverá muitos mistérios vamos ver que ele pulando 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 e 361 mais uma vez para o Death e 360 ih rapaz 361 outra vez isso não é um bom sinal mas enfim 361 para o Death 360 para o 3 são diferentes no ano de 90 não no caso eu acho eu não sei se os dois estão jogando no emulador não sei se acho que estão jogando no caso se estão jogando no emulador ou se ele está jogando parece que o Death está jogando no Everdrive parece no caso então por isso a textura é um pouco diferente no caso eu acho que está no Everdrive eu acho que o Thug está jogando no S-Nave eu acho não sei o certo mas aqui um está jogando no Everdrive o outro no emulador mesmo então temos um 259 para o Death e um 259 para o Thug mas é isso está jogando no Beast Rock segundo a informação do nosso maravilhoso Staff no famoso Geno 9 mas o Death está jogando no Everdrive mesmo pelo que eu vi vamos ver o que vai acontecer o Mario algo descendo o Death já em todo cano rapaz o Death 275 275 para o Thug na verdade eles estão simcados eu não tinha percebido mas o Death começou 3 segundos na frente na verdade sim acredito que deve ser um está jogando no console e o outro no emulador isso eu acho que deve ser um no console mesmo e o outro no emulador que é o mais provável um está jogando no Super Nintendo ou está jogando no B-Sol aqui do PC vamos ver vamos ver aqui vamos usar um Auto Scroll Everdrive da minha vida, vamos ver aqui, e rapaz, o Death se atrapalhou ali, mas temos um, dois, três no autodeph, um, dois, quatro, um pro Tung, para os fãs aí do Tung e vão a loucura, se a gente tiver loucura aí, todo mundo aí, e enlouquecido, tirando camisas e gritando, né pessoal, bom, enfim, de qualquer forma, acredito que agora estão mais rincados, agora acho que o Tung diminuiu a vantagem em relação ao Death, então, o Destiny do Mario era diferente, mas exatamente igual, ah, é que o Death começou acho que três segundos à frente também, né mano, pode ser que a textura seja diferente mesmo, mas de qualquer forma é isso, bom, o Tung aí, vamos ver, quem vai pegar o Yoshi primeiro, né, vamos ver o que o Death já pegou, mesmo que o Death teve complicação para pegar o Yoshi, eu, mas também consistente nesse pulo do Yoshi ali, para não perder tempo, muita gente em torneio acabou perdendo tempo nessa parte, mas esses dois, em uma das partidas de hoje, pelo menos, acabaram cometendo esse erro, né, então eles estão jogando bem até, né, jogaram bastante ambos no torneio, né, embora se eles treinaram ou não, né, não se dizia, né, 3-6-0 para os dois, exato, nós temos um 3-6-0 ali, pessoal, vamos ver aqui o que vai acontecer, vamos ver o 3-6-0, e o Death levou o hit, pegou o bloquinho, o Thug sempre consegue fazer uma stretch, porque ele escapa dos peixes, o Thug geralmente abre vantagem nessa parte, que a stretch dele é diferente, realmente o Death não aprendeu isso, mas o Death está na frente, 2-4-7 para ambos, mas o Death está, acredito, com um segundo na frente, velho, bom, vamos lá, burra-os aí, pessoal, lugar, ih, rapaz, o Death acertou, mano, os pulos ali, mano, o Death abriu uma vantagem aí, bom, vamos ver, o Thug pode se recuperar ainda, pegando o P-Suite, porque o Death faz a stretch errada, ele faz embaixo, isso deu para o Thug, literalmente, deu exatamente o que isso aconteceu, o Thug passou na frente por um segundo, porque o Death sabe fazer a estratégia só embaixo, e o Thug faz em cima, no caso, não é? Agora, temos simcados novamente, pessoal, estão meio que simcados, não, não, peraí, o Thug, deixa eu ver, 3-4-0 para o Thug, 3-3-7, o Thug está na frente, o Thug está na frente mesmo, 3-4-0 para o Thug, 3-3-7 para o Death, o Thug está em alguns segundinhos, é, no 5-5, acho que é isso mesmo, acho que deve estar uns 3 segundos e meio, mais ou menos, na frente, ele está na frente mesmo, e agora bem mais, acho que bem mais, porque já está na frente, e com o timer atrás também, não tinha percebido, o Thug tinha largado de novo, né, depois, mas enfim, um 2-8-5 para o Thug, né, o 2-8-5, eu acho, e 2-7-6 para o Death, bom, o Thug está com bastante vantagem agora, de alguns segundos por aí, né, é, o Thug está uns 4-5 segundos na frente, mais ou menos, está com uma boa vantagem, vamos ver, o que vai acontecer, né, não pode morrer ninguém mais na porta, número 7, e nem no Lakito, não pode errar, vamos ver o Lakito agora, porque em algumas das duas, eles acertaram de primeiro o Lakito, e outras eles tiveram dificuldade, então, vamos ver agora, como vai ser o Lakito do Thug, Thug na frente aí, bom, vamos ver, Thug acertou de primeiro o Hit, não quis saber de brincadeira, já acertou, já acertou a chave, o Thug extremamente na frente aí, pessoal, alguns segundos, o Thug está com a faca, o queijo, e, sei lá, e o Death morreu, e a manteiga, podemos dizer, lá na mão também, porque o Death morreu, o Thug está com uma vantagem bem grande para fechar essa quarta partida aí, vamos ver, e o Death morreu de novo, na verdade, duas mortes para o Death, enfim, o Thug provavelmente vai fechar a melhor de sim, e vamos ver o Thug enfrentando o Dunkel, na verdade, não sei que dia, que eles não marcaram ainda, é isso aí, Thug na frente, duas mortes, e na primeira partida, foi mais ou menos isso que aconteceu, só que na primeira partida, os dois morreram duas vezes nesse lugar, tipo, só que na primeira partida, pois vejam o VOD depois, para ver o que eu estou falando, foi uma coisa bem bizarra, mas enfim, o Thug vai para a porta número 2, provavelmente, porta número 2, vamos ver, porta número 5, vai fazer o DM de boost, o Thug, Thug bem na frente, 266 ali para o Death, não sei se importa muito, a salta do campeonato, só vai importar, o Thug não pode errar da F1, ele vai ter que acertar, não pode morrer, vamos ver, e deu tudo certo, Thug bem na frente, já tem tudo agora, para fechar essa série, exatamente a resposta, que está chegando, ou para o pessoal, que estiver chegando, outra aí, essa é a semifinal, da Winner's Racket, quem ganhar, vai para a final da Winner, enfrentar o Thug, e no caso, quer dizer, o Thug não, o Dunkel, no caso, vai ser o Thug, que vai enfrentar o Dunkel, então quem vencer, desse conforto, vai enfrentar o Dunkel, e é isso aí, na final da Winner's, Thug muito na frente, acredito que podemos dizer, que ele vai vencer, se eu fosse ele, eu pegaria o cogumelo, mas é ele que decide, porque ele está tão na frente, só para fazer um backup, de garantia, mas ele que sabe, o Night, ele acabou não se inscrevendo, caso, o Preston, ele não se deu o motivo, exatamente, no caso, o Spell Tester, mas, não sei, não exatamente o motivo, mas, se não me engano, ele não se inscreveu mesmo, o Thug rejeitou, mais uma vez, o cogumelo, pela terceira vez, daí, o Death, acho que morreu, começou a lhe apagar, mas, morreu, já entrou em pânico, já o Death, o Death já sabe, que vai perder, já sabe, que não há mais esperanças, então, é isso, na verdade, a menos que o Thug morra, mas, se eu não é, mas ver, né, último ciclo do Thug, enquanto o Death, está, quilômetros atrás, do Thug, realmente, teremos uma final, Dunkel contra Thug, no caso, essa daí, o Ice, não vai perder, nem a pau, mas, vamos ver aqui, última, última fase, do Bowser, vamos lá, último hit, no caso, né, mais um hit, aí, pessoal, vai acabar, e GG, para o Thug, 3x1 na série, ele avança, para enfrentar o Dunkel, em algum desses dias, do calendário, que não sabemos, exatamente, quando, 11 e 5, para o Thug, e é isso, GG, 11 e 5, pessoal, o Ice, de alto nível, 11 e 5, e é isso, temos um 11 e 5, é isso, vitória, do Thug, acredito que iremos trazer o Thug, para uma entrevista, logo mais aqui, vou puxar o Thug, aí, se tiver alguma dúvida, para perguntar para ele, aparecerá aqui, 3x1 para o Thug, e o Death, é, avisar essa parte, também, essa saída do torneio, foi eliminada, do torneio, aí, pessoal, ou ele vai para o Luzer's Bracket, não sei exatamente, eu acho que ele foi eliminado, não sei, mas, enfim, de qualquer forma, é isso, Thug, então, vai enfrentar o Dunkel, na Winner's Final, no caso, é um final dos vencedores, é isso, torneio de alto nível, eles melhoraram bastante, é o passado do torneio, em 11, e sim, o pessoal aí, aguardando o Thug para jogar, Among Us, mas o Thug não, ele virá aqui, para entrevista, pessoal, prioridade para a comunidade, para ajudar a comunidade, e depois, para o Among Us, depois que a gente dar a entrevista, depois que a gente xingar um pouco ele, ele pode fazer o que ele quiser, no caso, mas é isso aí, mas de qualquer forma, o Death ainda está lutando, não tinha percebido isso, na verdade, não tinha percebido, e ele se atrapalhou, o Death está nervoso, já sabe que perdeu, deu crash no Overdrive, no Overdrive, então, 13,7 para o rapaz, ele realmente, realmente, não foi o dia do Death hoje, e GG para o Thug, é isso, agora, não sei, se quiserem trazer o Thug aqui, ou se não fizerem, vocês decidem, vamos esperar aí, então, bom, vamos atualizar para vocês aí, pessoal, vamos ver, vai ser o Thug, então, contra o Dunkel, vamos ver aqui para vocês, Thug contra Dunkel, a partida vai ser até no máximo, dia 22 de novembro, esse até o dia 22 de novembro, vou marcar, vai ser uma melhor de 5, a final dos vencedores, Thug e Dunkel, na final dos perdedores, também, só ressaltando, temos mais um brasileiro, que é o Red Kidder, que vai enfrentar, o Logical, ou o W, no caso, tem que vencer, então, o Death caiu, para a Losers Breck, e irá enfrentar o Ikeru, para que eu entendi isso, é isso mesmo, né, então, o Thug vai enfrentar, o W, o Logical, outro brasileiro, vamos ver, quem vencer, vai para depois, para a Losers semifinal, e as Losers final, então, temos, a final dos vencedores, e a final, a semifinal dos perdedores, e a final dos perdedores, também, Estonia, no caso, é BR, no caso, com participantes, estrangeiros, também, no caso, quer dizer, digamos que é uma parceria, da Speed Game espanhola, com, na verdade, eu falei errado, da Speed Game espanhola, com a Speed Game português, também, então, na verdade, são, podemos dizer que é internacional, de certa forma, mas, com participantes, internacionais, então, realmente, é internacional o torneio, né, tem bastante americanos, e, ah, entendi, não haveremos entrevistas, então, torneio internacional mesmo, mas, com muitos brasileiros jogando, e três brasileiros participando, embora um vai ser eliminado, na próxima partida, que vai ser o Tug vs. o Dunkel, passam suas apostas, e é isso, mas, enfim, ah, tenha uma boa noite, pessoal, obrigado por ter assistido, esperem a próxima partida, aí, que vai ser o melhor de todas até agora, que vai ser o Tug vs. o Dunkel, né, que são os melhores, os melhores que jogaram até agora, no torneio, os dois brasileiros, né, no caso, e também teremos a partida do Talvani, para vocês assistirem também, é outro brasileiro que vai estar jogando, o Red Killer, no caso, e estará jogando na Losers Final, então, na semifinal, se não me engano, então, assistam, não se esqueçam de assistir o Talvani, o Red Killer, e não se esqueçam de assistir o Tug, contra o Dunkel, isso até dia 22, ele tem o tempo de marcar, então, a gente não sabe que eles vão marcar isso, mas é isso, mas valeu para quem assistiu, valeu abraços, valeu, falos, vocês podem, se quiserem, dar uma raid, temos umas opções, temos o Venom, jogando Age of Mythology, aí, pessoal, se vocês quiserem dar uma raid, no Venom, jogando Age of Mythology, é com vocês, aí, mas é isso aí, GG Paragampus, valeu quem jogou, e é isso, boa noite para vocês, e falos, pessoal, tchau, 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 tchau,